Música É no caminho da tarde, tá de estar sem ter É no caminho da tarde que eu vou me perder É no caminho da tarde, tá de estar sem ter É no caminho da tarde que eu vou me perder Pelo mar já vai dar seis horas, o céu novo alaranjado Será noite para mim, forfeira, os três cafés, tá cheado Pelo mar já vai dar seis horas, o céu novo alaranjado Será noite para mim, forfeira, os três cafés, tá cheado Música 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 Música